Com áreas de zona rural e uma pitada de área urbana, talvez essa seja a melhor definição do bairro Bela Aliança. Localizado bem na divisa entre Campo Alegre e São Mento do Sul, ao lado direito da SC418, o bairro Bela Aliança é uma espécie de cartão de visitas da cidade. Seguindo por sua via principal, a Estrada da Serra, Serra Estrabe, ou simplesmente conhecida como Antiga Estrada Dona Francisca, observamos um rico acervo arquitetônico, emoldurados por paisagens e curvas naturais da estrada. Parte de sua história pode ser contada. São olhares atentos que observam esses detalhes que carimbam uma identidade única ao bairro Bela Aliança. Que tal transformar todo esse trajeto em um verdadeiro parque linear? Para isso, basta talvez uma renovada e gradual melhoria na infraestrutura viária, em toda a sua extensão. E é daqui, do Alto da Pedreira, um dos limites geográficos do bairro Bela Aliança, que podemos sonhar com um horizonte de mais conquistas e preservação. Parabéns, São Mato do Sul. Bela Aliança é parte da sua história. Bela Aliança é parte da sua história.